Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje a nossa conversa será a respeito de uma fragrância quente. Pois bem, esse perfume é intenso, é marcante, ou aquele que vai chamar a sua atenção. Além disso, tem uma pitada de saudade, porque ele está passando por uma mudança. E essa mudança se refere ao seu design, ao seu frasco. Não sei falar a respeito da fragrância em si, se ela vai ser alterada ou não. Em todo caso, o Boticário resolveu mudar toda a linha Glamour. Pois é, então quem está com saudade, corra, porque você ainda poderá adquirir nesse design antigo, tá? Então hoje a nossa conversa será a respeito do Glamour Fever. Ele foi lançado em 2021, é um floral amadeirado ao miscarado, mas na caixa consta como oriental amadeirado. Pois bem, então hoje eu quero falar a respeito dessa fragrância tão intensa, tão marcante e surpreendente, que eu acredito vai te encantar bastante, principalmente se você estava um pouquinho desiludida com o Boticário. Então, bora lá! Costumo falar para algumas amigas que o Glamour Fever também tem um pezinho na moda por conta da estampa Animal Pretty, que está em alta ultimamente. Particularmente eu sou fã, amo de paixão, tanto que eu vim a caráter. E eu confesso, eu comprei esse perfume por conta dessa estampa. Tinha lido a respeito dessa fragrância, assistido várias resenhas. Eu tenho uma amiga chamada Carlinha Mendes, que ela amou esse perfume, então acabei me convencendo que o perfume era delicioso. Mas em todo o caso, eu já estava de olho por conta dessa estampa. Pois bem, como eu falei logo no início, ele é um oriental amadeirado, ou seja, ele é um amba amadeirado. Ele é um perfume quente, ele é um perfume envolvente, ele é um perfume sedutor. Ele é um perfume, digamos assim, ousado, provocativo e sensual. Essa é a minha opinião em relação ao Glamour Fever. Tanto que o nome traz muito essa ideia, né? Quente, febre, pois bem. Ele é um perfume que, assim, na minha pele se mostrou bem diferente dos demais. Então, ele não se parece com o tradicional, com o Diva, sabe, com o Lorme, enfim, nenhum. Eu vejo que o Glamour Fever, ele tem realmente sua identidade, a sua personalidade. É uma fragrância amadeirada, doce, especiada, quente. Então, eu só indico, caso você se identifique com essas notas, ou seja, com um toquezinho de canela, tem umas especiarias aqui presentes também. Então, caso você não seja tão fã assim, não dê blight, sinta antes, tá bom? Porque ele é um perfume realmente fora da curva, eu vejo dessa forma. E acredito que a marca, realmente, ela quis trazer algo ousado, né? Não fosse tão, digamos assim, naquela linha moderada, não. Esse aqui, realmente, foi bem inteiro. Em relação ao desempenho, a fitização na minha pele, não tendo o que reclamar, ela chegou até umas 8 horas. À noite, ela se prolongou um pouquinho mais, mas em termos gerais, 8 horas. Mas, como eu sempre falo aqui nos vídeos, fixação depende muito da sua pele, da região que você mora, se você faz uso de antibióticos, da tua alimentação. A dica é aquela clássica. Beba bastante água, hidrate bem a sua pele, isso faz toda a diferença. Oferece uma selagem que vai de uma hora a duas horas, ocasião de uso. Pelo menos assim, eu percebo que o glomofilio é perfeito para dias amêndios, noites, ambientes climatizados. Eu acredito que durante o dia, se perde um pouco, chegando até a ser um pouquinho enjoativo, cansativo. À noite, realmente, você terá o melhor dessa fragrância. E, na minha opinião, realmente, ele é um perfume mais noturno que de urno. Mas, hoje, isso fica a teu critério, tá? Perfeito para um encontro romântico, um jantar, para a balada, saída com as amigas, enfim. É um perfume que rende bons elogios, chama a atenção de forma positiva. Eu acredito que vai ser um grande aceito para você. Agora, compartilhar contigo as notas e falar a respeito dessa evolução. No topo, teremos canela, pimenta preta e bergamota. Notas de coração, jasmin sambar, orquídea pink leopardo, flor laranjeira, peônia e lírio do vale. E as notas de base, baunilha, sandro, patrulha e cedro. Notas bem conhecidas, já gente. Quando eu aplico sobre a pele, o que vem para mim, assim, logo imediato, é essa explosão especiada, picante. Então, eu quero destacar a pimenta preta e a canela. Duas notas bem poderosas. Porém, eu quero compartilhar com você uma percepção que talvez você perceba. Uma floralidade, uma faceta floral aí. Porque eu noto que, sim, tem essa explosão especiada, picante, mas tem uma maciez, um conforto. É como se houvesse aí uma flor meio que acalmando essa intensidade toda. Eu acho que seja o jasmin, até porque ele traz também um aspecto um pouquinho doce. Então, na minha opinião, essa abertura vai destacar o jasmin, um pouco da pimenta e a canela. Então, é uma abertura diferenciada, muito gostosa e, na minha opinião, super sensual. A bergamota também se faz presente, até porque ela dá esse toque mais luminoso, né? Esse tilante afragnante. Mas, eu destaco essas três a princípio, tá bom? Ao longo da evolução, a essência, a personalidade do glamour vai se apresentando. Até porque nós iremos ter acesso às flores. Temos aí peônia, flor maranjeira, lírio do vale, orquídea. Flores que ressaltam esse toque mais sensual, mais envolvente, aconchegante. Traz pra mim uma certa opulência, mas tudo isso de uma flor moderada. Mas, eu devo ressaltar que esse lado mais especiado, mais quente, ainda se faz presente, tá? Canela e pimenta não foram esquecidas, não. Com a base, hoje são contempladas as madeiras e as resímas. Ou seja, aquele amadeirado doce e intenso. Então, em termos gerais, eu posso te dizer que o Glamour Fever não é nada bobinho, não é nada despretensioso. Pelo menos, não na minha pele. É um perfume intenso, é um perfume quente, doce, especiado, amadeirado. Então, só compre caso você goste de fragrâncias que sigam esse caminho, tá? Em todo caso, convido você a conhecer ou a que você vai se surpreender. Na minha pele, tive um excelente desempenho, uma fragrância que realmente me surpreendeu bastante. Até porque eu tava, assim, um pouquinho, meio com o pé atrás, com algumas fragrâncias de um boticário. Mas esse realmente merece todos os elogios. Um perfume que me encantou. Lógico, não é? Traz um design também muito bonito. Que, infelizmente, já está passando por uma mudança. Eu acredito que, quando eu liberar esse vídeo, a mudança já esteja aí, né? Nas lojas. Mas, em todo caso, acaba sendo uma homenagem também pra essa fragrância belíssima. Em relação ao design, nós temos uma caixa em tons de marrom. Nas laterais, essa estampa de animal preto. Pra quem não sabe, pra quem não recorda, tem uma famosa cantora que fez a propaganda dessa fragrância aqui. A Marília Mendonça. Então, ela brilhou nessa campanha. Aqui fala o seguinte. Glamour Fever acredita que, com intenção, toda mulher pode ficar glamourosa. E basta adicionar um toque do atemporal animal print para trazer estilo próprio e singularidade na sua produção. Por isso, trouxe o acorde da Orquídea Pimpleopar. Uma flor com pétalas aveludadas e desenhos únicos que lembram a pele da onça. Vista-se dessa fragrância envolvente. Lindíssima. Eu amei. E aqui nós temos o frasco que contempla muito a essência, a personalidade dessa fragrância. Ou seja, é um perfume denso. É aquele perfume doce, mas aquele doce especiado. Nada bobinho. Com uma base amadeirada muito gostosa. Aqui a tampa. E borrifa super bem. Um ótimo borrifador. É porque aqui não dá pra perceber mais. Meu Deus, muito bom. Bem, Glamour Fever é uma fralça que eu recomendo. Vale muito a pena você conhecer. Quem sabe tem na coleção. Aí uma coisa. O menos é mais. Não é necessário muito exagero. Tá nas borrifadas. Eu fiz esses testes aqui com vocês apenas por conta da resenha, mas não é preciso sentar o dedo borrifador. Não faz isso. É um perfume muito gostoso. Uma fragrância que realmente merece todos os elogios. Porém, lógico, como toda fragrância, eu não recomendo que você dê blight. Sinta a notícia na pele. Isso faz toda a diferença. Um perfume que apresenta um design super delicado, super feminino também. Então, tá aqui mais um Glamour de sucesso. Não sei te falar se a nova fragrância, o novo design, traz a fragrância do mesmo jeito. Eu ainda vou sentir em breve, eu faço a atualização. Mas tá aqui o meu registro de um belíssimo perfume. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Deixa aí nos comentários se você já conheceu o Glamour Fever. Quais foram as suas percepções. E se você conheceu a nova linha Glamour. O que você achou? Então, super abraço pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.